Olá, eu sou Jami Saeed, do canal Foca na Cultura. Estamos aqui hoje no Jardim do Museu da República, na disposição cultural, né? Com a minha amiga Regina Brito, vai ser entrevistada hoje no canal Foca na Cultura, para vocês de Foca na Cultura. A Regina Brito, ela está estando aqui com as fotos que ela tirou na sua viagem a Portugal, lendo as fotos de flores também. Está aqui hoje com a sua filha, Bárbara Brito, que recentemente lançou na Livaria Lergin, seu livro Flores e Sonhos, e escondo também a sua arte, as suas fotos. E hoje a nossa entrevistada do dia é a Regina Brito. Ela vai falar um pouco sobre ela, sobre o seu trabalho, suas inspirações. Ô Regina, fala um pouco da gente sobre suas inspirações, livro, trabalho. Muito bem, prazer a todos. Ela já disse, sou Regina Brito, professora de literatura, linguagem, espanhola. E desde criança eu escrevo, eu gosto muito de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias e recontá-las. Além de escrever, eu gosto de dançar, porque eu já me apresentei em vários locais, são muitos e muitos anos de danças, de apresentações. E atualmente eu resolvi escrever poemas, porque até então eu só escrevia livros didáticos. Era uma técnica. Depois de tantas andanças por aí, e muita observação, coloquei o sentimento pra fora. Eu acho isso importante. Que cada um, com sua sensibilidade, coloque pra fora tudo aquilo que é de bom, de ruim, e vá pro mundo, e que o mundo possa aproveitar alguma coisa dessas experiências. Regina Brito, pode ter alguma inspiração, alguma idealização, de algum lançamento de livro, mais pra frente seu, pra gente? Já tem livro, já, com a editora. É um livro de poemas, que se chama... E agora eu esqueci. Tudo bem. Depois ela vai lembrar, e ela vai falar pra gente, deve ser natural daqui do Rio de Janeiro mesmo. Sou carioca. Meu livro se chama Mariposas Coloridas, que é um livro de poema. E o livro infantil, é A Menina Bela Vista. E você tá com a idealização também, de agora vir fazer um livro didático, né? É. Pra ser lançado futuramente. Que as escolas aceitem esse livro, porque é um resgate da minha infância, e de outras pessoas também. Tchau, prazer. E o que é que inspira as suas fotografias? Em que você se inspira pra fotografar? Bom, eu gosto muito de paisagens, de minhas viagens. Mas, em realidade, isso é uma estradeira. Estradeira via terrestre, e estradeira do ar. Então, eu adoro viajar, conhecer pessoas, e ouvir as pessoas, como eu falei antes, né? A sua vida, a sua realidade, suas passagens também, seus caminhos. E, tendo isso, eu falo com livros. Faço contação de histórias, faço círculo social, num projeto também, de visitar casas de abrigo, hospitais, escolas no município, e, às vezes, eu falo em locais abertos também. E a dança, a poesia, em que você se inspira? Tudo isso é um conjunto só que, em si, se unifica, né? Dança, poesia, arte, pintura, fotografia, isso tudo pra você. Um complemento disso tudo é a ilustração. Então, eu gosto de fazer, de imitar as pessoas, eu gosto de caricaturas. Quando eu não imito, as pessoas, que é muito interessante isso pra mim, aliás, eu imito isso desde criança. Eu conheço uma pessoa, eu pego o traço dela, então, eu imito na parte de palhaçaria, do que eu faço, já fiz o teatro, o ritualizo, e aí, agora, estou retratando essas pessoas, através da caricatura. É muito legal, gente. E fala um pouco, a frente da sua filha, Bárbara Brito, que também seguiu o seu caminho. É verdade. Hoje em dia é artista, se inspirou na mãe, que a mãe também serviu de inspiração pra filha dela, Bárbara Brito, que também nós vamos fazer uma entrevista com ela hoje, aqui. A Bárbara Brito é uma pessoa assim, que me acompanhou durante anos e anos, desde pequenininha, nas greves, e havia com o primeiro nosso salário, que eu sou professora, ela ia junto, nas assembleias, e nas escolas também, e em casa, desde pequena, ela estava acostumada a ouvir histórias que eu contava, que muito poucos personagens, às vezes, era o que ela fazia, era o que ela fazia, era o que ela fazia, durante o dia. Um exemplo, se ela fazia algo de errado, não a castigava, simplesmente a mãe já contava a história de uma menininha, e ela se retratava. Foi eu, mãe, que fiz isso? Não, imagina, não foi você, foi uma certa menininha. E aí, ela foi ouvindo histórias, histórias e mais histórias, e eu, dentro dessa mochilinha dela, dentro dos guardados, eu colocava pedaços de recortes de jornal, de revista, coisas interessantes da atualização. E isso aí, ela foi me conseguindo gostar da literatura, da leitura, até o hábito da leitura. Eu acho que esse que é o grande proveito que eu tive, e ela também, com relação a escrever, com relação a se expressar, que ela se expressa muito bem, e escrever os seus livros também. É o grande, é a grande herança que eu deixo para ela. Muito bom, parabéns. Eu quero agradecer aqui a Regina Abril, pela doação do seu tempo, aqui na sua exposição, para me dar essa entrevista. Obrigada. E agradecer a todos, que ela também nos inspira, é uma grande inspiração para mim. Muito obrigada, Regina. Obrigada a você. Bora dançar, que nós dançamos. Nós dançamos, né? Até amanhã. Nós dançamos conforme a música. É verdade. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês também. Obrigada a você. Obrigada.